Oi gente, eu sou Sofia Oliveira e eu tô aqui no site da Trevida pra mostrar pra vocês a minha primeira música autoral, Não Vai Voltar. Eu espero que vocês gostem e é isso aí, vamos lá. Foi você quem me perdeu, enquanto você tá em outra eu tô tentando superar, se você se arrepender, saiba que não vai, não vai voltar. Beijo.